Música A apresentividade do nosso grande Ueste Catarinense, claro, prestando trabalho para toda Santa Catarina e a nossa situação aqui na Assembleia vai ser em todos os segmentos. É claro que num primeiro momento, buscando mais conhecimento, mas me sinto preparado, capacitado para fazer um bom mandato na função de deputado estadual. Música